Olha, eu tô aqui ao lado da NECA, Chaves, bum lá, e tô aqui ao lado da Paula, que são do INSTEAD, uma universidade que tá nascendo agora, uma faculdade que tá nascendo agora, mas com uma proposta positiva muito além do convencional. A proposta do INSTEAD é uma formação de alta performance, aonde o acadêmico, ele se forma já no primeiro semestre, ele já aprende a montar uma empresa, no primeiro semestre ele já vai aprender a colocar a mão na massa dentro das atividades profissionais que ele se predispõe a fazer, e é uma proposta muito bonita, muito bacana, eu quero parabenizar aqui a NECA, a Paula, por esse trabalho inovador aqui em Mato Grosso do Sul. Obrigada, Tata, estamos muito felizes e animados com o INSTEAD, porque realmente o aluno vai ter contato com a sua profissão desde o primeiro dia de aula. Nós vamos trazer a prática pra dentro da sala de aula. Isso é muito bom. Paula, me explica, quem quiser fazer o vestibular no INSTEAD, tem vestibular agora, sábado, é isso? Sábado agora, dia 24 de novembro, das 2h às 5h da tarde. É muito fácil fazer a inscrição, site, telefone, manda WhatsApp, não tem desculpa, vai pessoalmente, está passando, é bem no centro, na 26 de agosto, 63, é onde é o prédio da Massi. Então, vai lá fazer o nosso vestibular, que também vem diferente, vocês vão entender. Quais os cursos? Direito, administração, ciências contábeis, análise de sistemas e pedagogia. Sensacional. Parabéns ao INSTEAD, as informações estão aqui no rodapé do vídeo, acesse o site, ligue, se informe e vai ter uma carreira de sucesso com o INSTEAD. Valeu.